O Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás realizou um colóquio e discutiu sobre justiça e igualdade. A abertura oficial do 11º Colóquio de Direitos Humanos da PUC Goiás aconteceu nesta segunda-feira à noite no canal oficial da Gerência de Formação dos Profissionais da Educação da Secretaria Municipal de Educação. Nesta edição, foi discutido justiça e equidade. O evento será realizado até amanhã, dia 22. Segundo a coordenadora do PROAFO e também mediadora do debate, a data do evento foi escolhida devido à importância do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado ontem, dia 20 de novembro. Desde o ano passado, na verdade, a gente tem aberto o colóquio nesse período do 20 de novembro justamente para celebrar essa data, que é uma data de celebração, mas também é uma data de luta para justamente trazer mais essa questão da importância de pensar uma educação antirracista, de construir uma educação antirracista. O 11º Colóquio de Direitos Humanos da PUC Goiás é promovido pela Universidade em parceria com a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria Municipal de Educação e também com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Goiânia. Nesta terça-feira, a partir das duas horas da tarde, acontecem os simpósios temáticos pela plataforma TIMS. Nós temos simpósios temáticos que vão ser momentos em que estudantes, graduandas, graduandos, mestres, mestrandos, professores universitários também, vêm apresentar trabalhos, comunicações sobre as temáticas ligadas aos direitos humanos. Segundo a coordenadora do Programa de Estudo e Extensão Afro-Brasileiro da PUC Goiás, amanhã, dia 22, tanto no período da manhã quanto à noite, a programação continua, só que dessa vez, de forma presencial, na Escola de Formação de Professores e Humanidades da Universidade. Ainda de acordo com a mediadora, são anos que a instituição pensa nessas questões sobre o respeito às necessidades e diversidades de cada pessoa ou grupo social. Na verdade, esses temas são urgentes, com certeza, e pensá-los no contexto da universidade é importante, porque a universidade já vem dessa história de várias décadas, pensando sobre direitos humanos de forma mais geral, mas também sobre a promoção da igualdade racial de forma mais específica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto